Cleício é um artista, fera na caricatura. Dá uma olhada no talento do rapaz e vai tentando adivinhar quem ele está desenhando. Mora em Ceará Mirim, torcedor do Globo e do Flamengo. Gosta de esporte e desenho. A combinação virou obra de arte. A habilidade impressiona. Ele pratica futsal amador. Aí já viu, né? Falcão está entre as caricaturas mais curtidas. Tem também o jogador Neto Caraúbas. E outros destaques da modalidade. Hoje, ele tem 23 anos. Mas a paixão por esta arte começou na Copa do Mundo de 2002. Esporte e arte sempre tiveram muita presença na minha vida. Eu sempre gostei muito dessas duas áreas. E quando eu tinha em torno de 8 anos, eu encontrei uma revista na minha casa que tinha umas caricaturas de alguns jogadores da Copa do Mundo de 2002. Foi um momento muito marcante para mim e uma arte que eu gostei muito. tanto pelos jogadores desenhados, como pela arte, né? Que é a caricatura que me chamou muita atenção. Em 2015, ele comprou um celular e começou a pesquisar sobre desenho digital. Aos poucos, foi adaptando, aperfeiçoando a técnica. Mas tem que ter paciência. São quase 5 horas para conseguir a caricatura perfeita. O processo de pintura gira em torno de 5 horas por pessoa desenhada e eu vou sempre conversando com o cliente para a gente conseguir atender as expectativas do cliente, né? Porque é um desenho agradável para ele. Sem futsal, a arte ajuda a amenizar a falta das quadras fechadas por causa da pandemia. Difícil mesmo é escolher o melhor desenho. São tão perfeitos. Mas ele selecionou os três preferidos. Algumas artes favoritas minhas relacionadas ao futebol é a da Seleção Brasileira de 2018, uma caricatura solicitada por um cliente que contém o Zico e uma caricatura do ano passado desenhada que foi o Sadio Mané do Liverpool. Com tanto talento, o estudante de designer da Universidade Federal do Rio Grande do Norte busca cada vez mais a perfeição dos traços. quer ganhar o mundo com a sua arte, ser reconhecido. Será que alguém duvida do talento do Clayson? A caricatura da dupla aí, olha, tá aprovadíssima!